Na Avenida 85, o trânsito continua com interdições parciais devido ao recapiamento da via. Entre a Rua 101 e a Avenida 82, na Praça Cívica, o fluxo de veículos segue em meia pista para permitir o trabalho das equipes de infraestrutura. Nesta terça-feira, o secretário de mobilidade explica que o cruzamento da Rua 94 com a 85 deve ser interditado totalmente entre 9 horas da manhã e 4 horas da tarde. Quarta-feira, a Secretaria de Infraestrutura, junto com o consórcio, vai necessitar de fazer uma interdição ali abaixo da ponte da Avenida D, na famosa Praça do Ratinho, onde será necessário que interdite total e aí sim os condutores terão que buscar outros acessos. Estão previstos os serviços de retirada do asfalto velho, recuperação da base e aplicação do novo asfalto. Os desvios vão ser feitos pelas alças do viaduto. Até o dia 25 agora, próximo sábado, nós estamos entregando esse trecho. Vai continuar a obra? Vai continuar a obra. Mas aí a gente vai ter o trecho pegando aqui da Avenida D até a T62. O secretário executivo de infraestrutura alerta para outros pontos de obras e interdições na capital. Os trechos mais críticos que nós temos é a Avenida 85, a Avenida Leste-Oeste com a Avenida Castelo Branco, onde a gente está fazendo o viaduto, e a Avenida Perimetral. Esses são os mais críticos. Para diminuir os transtornos, a Prefeitura orienta os motoristas a sempre que possível evitar as regiões com obras e interdições. Sair mais cedo de casa e verificar as dicas de rotas dos aplicativos de GPS. A Secretaria de Mobilidade, a CEINFRA e a gestão do Prefeito Rogério está tendo todo um cuidado de avisar aí os aplicativos, principalmente o Waze. até uma dica aí para o condutor que utilize aí do aplicativo para sair aí dos transtornos e buscar o melhor trajeto para chegar no seu destino.